Música Vem meu Brasil, no fundo da carne de guerreiro Nosso povo brasileiro Se apresenta na festa do meu oito bar É nossa arte, é guerreira É gozãs, altaneira É o período do povo É cultura popular É garantir esse oito povo Tem a força de uma carinha E seguir na estrada do tempo Sonhando a nossa conquista É a cara que vai encher É, vem a cidade Que vem a galaria Na cruz do povo Se bate o outro Se apresenta Que vem a vida E se apresenta A ilusão 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 Que ela não pode cantar A goada guerreira A ilusão 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 De um povo valente, de um povo guerreiro, de um povo Brasil A cara que está na rua, a rua, a rua, a rua De um povo é guerreiro, de um povo valente, de um povo guerreiro, de um povo Brasil 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 A rua, 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 a rua. De povo o querido, de povo o querido, de povo o Brasil A cada entrada, a hora soldada De povo o querido, de povo o querido, de povo o querido, de povo o Brasil Brasil, Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL